Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal com Jurassic World, o jogo. Vamos lá pra mais uma gameplay deste game fabuloso, meu amigo. E, obviamente, mano, se você tá curtindo o nosso conteúdo que a gente vem postando no canal, cara, considere apoiar o canal se tornando um membro aqui, beleza? Você consegue, obviamente, alguns benefícios exclusivos e você dá um apoio ainda mais, cara, incrível. Então, se você ainda não se tornou um membro, vem aqui no link da descrição, clica lá em Seja Membro, faça todo mundo feliz, meu parceiro. Cara, vamos dar uma olhadinha aqui, Velociraptor... Ah, é verdade, né? Eu tinha colocado os Velociraptors pra incubar. É, aqui a gente não vai conseguir tirar ele ainda não, mano, tá nível 31. Eu já coloquei o Velociraptor, se não me engano, esse aqui é o de geração 1, eu já cheguei a colocar ele no nível 31, tá? Até porque a gente já tem até Indominus no nível máximo, nível máximo, né? Evolução máxima, eu ainda não consegui colocar ela no nível máximo porque me falta alimento. Eu tô usando bastante alimento com outros dinos pra gente poder evoluir mais os outros dinos. Por quê, velho? Indominus, no caso, ela não precisa, velho, de nível por enquanto, mano. Ela já tá nível bem alto, né? Nível 36, cara, ela já faz um estrago absurdo. Não queria falar nada não, mas ela já faz um estrago absurdo. Meu amigo, eu tô evoluindo outros dinos, obviamente, tá? Eu quero até mostrar pra vocês uma das criaturas que a gente tá pegando aqui pra poder evoluir e aumentar o nível. Uma das criaturas é o Carnohator, cara. Eu já consegui colocar ele no nível 30, nunca tinha colocado ele no nível 30 até agora, tá? Eu já coloquei ele no nível topzera aqui, já peguei até recompensa, mano. Atingindo a velocidade de quase 60 km por hora, o Carnohator ataca a sua presa e a espeta com seus chifres. Já coloquei nível 30, temos aqui a possibilidade de colocar ele ainda nível 40. Beleza? Ele vai ficar bem forte, porque eu considero ele já razoável, forte. Tipo, na vantagem contra um herbívoro, se eu não me engano, ele bate mil de ataque, então tá bem interessante pra poder usar em batalha e afins. Deixa eu recuperar só as nossas moedas. Pegamos também, né? Fizemos o Paxeratum, eu ainda tô incubando. Eu tô pegando alguns dinos ainda pra gente poder evoluir também. Eu tô fazendo uma porrada de coisa, né, cara? E obviamente tá tendo um evento muito interessante, mano. Tá tendo um eventozinho bem interessante pra gente poder estar fazendo. E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Só deixa eu recolher essas criaturas. Deixa eu coletar o nosso Nazotoceratops. Nós não temos assim, no caso, né? Não tenho ele nesse nível. Pegar. Porque pra quem não sabe, a gente já pegou o Nazotoceratops, já colocou o nível máximo e a gente fez o nosso Paxeratopo, né? Deixa eu enviar o Owen, deixa eu recuperar isso daqui. Então acabou que eu não tenho mais ele. Colher, deixa eu ver aqui. O nosso Paxeratopo, inclusive, ele tá nível 20 já, mano. Nosso Ostaque Fricassauro tá aqui. O Paxeratopozinho tá aqui também. Eu precisaria de outro gino de nível máximo, no caso, né? Paxeratopo aqui, eu preciso de mais algumas criaturas. O Paxeratopo, no caso, velho, eu acho que é até mais fácil a gente pegar e pegar logo ele evoluído, né, mano? Tem sentido a gente querer fazer as evoluções pra depois jogar aqui. Eu acho mais fácil até pegar ele logo o nível máximo e a gente faz as hibridizações e só felicidade. O Parasauro geração 2, infelizmente, ainda não dá pra gente pegar. É 378 reais, velho, pra pegar um Parasauro Lux, velho. Nossa, seria legal se tivesse aqui pra vender, né, os dinos aqui em algum tipo de mercado dentro do jogo. Não, thanks. Mentira, até que não, 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 não vale, não. Deixa eu ver... Construção, mano. Depende da construção, cara. Depende muito da construção. A maioria das vezes não vale a pena. Moedinha. Deixa eu trocar moeda por alimento? Só pra gente... 1 milhão por 532? Tá bom, tá de boa. 1 milhão a gente consegue, tipo, na velocidade da luz nesse game aqui, velho. Então eu realmente não me importo muito. Bom, vamos lá pros eventos, né? Tá tendo um eventozinho da entrada do Jurassic World, tá? Esse nome... Eu lembro só pela entrada, né? Entradazinho do Jurassic World. Bem-vindos ao Jurassic World. Demora um dia pra finalizar, tá? Daqui um dia aí, 12 horas, finaliza. Eu já fiz uma só pra ver o nível da... Do evento, cara. É bem complicado. Eu não vou mentir pra vocês. E tá tendo esse evento aqui também que eu achei bem interessante, que é o Esquadrão de Raptors. Você consegue todos os raptores, né? Você consegue todas as estátuas dos raptores. A Blue e a Fins, né, mano? A Bluzinha, a estátua da Blue. Delta, Eco e Charlie. E você ganha algumas outras recompensas também. Mas o objetivo maior aqui seria você só ter as estátuas, né? No caso, né? Você ter as estátuas pra você poder usar. Só que essa daqui me chamou a atenção antes de qualquer uma. Essa daqui, se você ganha... Tem uma porcentagem mínima, mas tem uma porcentagem de você conseguir 300 zuletinhas. 300 zuletinhas. E 300 zuletinhas, cara. E na primeira, 300 zuletinhas também. Eu, provavelmente, a gente vai conseguir, obviamente, né, cara? Só faltava a gente não conseguir nenhuma vez as 300 zuletinhas. Mas se a gente conseguisse as quatro cartas de zuleta, velho, de dinogranas... Mano do céu! Nossa, a gente ia fazer história, cara. Vai ser bem interessante. E, obviamente, tá tendo evento também da Indôminos, só que é mil pra fazer, pra você ter a chance de pegar Indôminos nível base, né? Aí eu acho interessante. Pegar ela nível base aqui em Indôminos Rexezinha, é garantido que você ganhe ela no finalzinho. Só que, mano, é só ela que você ganha. Como eu já tive a Indôminos, eu sei como faz a Indôminos... Aí, aqui seria legal, hein? Ganhar Indôminos em várias cartas seria legal. Ah, não, mas aqui é se a gente ganhar uma recompensa um pouco menor. Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui história, cara. Esse daqui e esse daqui. Vamos fazer história, cara. Vamos ver se a gente consegue fazer história, né? Preciso focar totalmente aqui, pra ver se a gente consegue fazer milagre, mano. Vou defender. Dois hitzinhos. Ele provavelmente vai trocar. Não, não trocou. Ele me deu os dois hits. Ainda bem que eu defendi. Vou acumular dois pontos. Me deu de novo dois hits. Filha da mãe, né? Mas beleza. Tenho cinco hitzinhos e ele não tem defesa. Eu tenho 763. Vou trocar. Calma que eu tô tentando ver o que eu vou fazer, mano. Aqui eu já levo e eu vou acumular um ponto de habilidade. O nosso anfíbio, velho, ele é muito forte e na teoria ele consegue levar todos os outros dinos, tá? O que faltam? Aqui eu tenho a vantagem só por ser carnívoro. Eu acho que ele não me leva com três hits. Trocou. Com dois, eu acho também que não me leva. Então, me deu um hit só. Velho, eu vou fazer história, mano. Eu vou acumular cinco pontinhos. Não, eu vou acumular quatro, no caso. Cinco não dá pra gente acumular. Vamos ver se a gente consegue fazer coisa, né? Ele tem quatro pontos pra gastar. É o Velociraptor, nível super alto. Ele gastou os quatro, me levou. Beleza. Vamos com calma. Ele gastou os quatro pontinhos dele e eu tenho oito pra gastar. Esse daqui eu vou dar dois hits. Eu vou levar. Pro próximo, eu vou defender três pontos. Não, mano. Ele vai vir com quanto? Quatro hits, né? Eu vou defender três e acumular três. Vai. Levei o Velociraptor. 3431. Beleza. Brachiosauro, cara. Dependendo do que ele for fazer, eu já vou levar também. Ah, porque eu tenho 953 de dano. Ganhei. Deu três hitzinhos. Com seis hits, eu levo ele fácil. Tem 2.959, cara. Seis não, sete, né? Sete hitzinhos. Levamos o Brachiosauro e ganhamos mais uma batalha, cara. O 65 agora que eu vi ficou travado lá em cima. Finalizar. Olha que da hora, velho. O Brachiosauro. Vocês viram isso? Ficou, tipo, gigantão na tela. Mal da hora esse daqui. Primeira vez que eu vejo. Relator de batalha. Ganhamos aqui algumas... Alguns pontos de DNA. E agora a situação complica. Próximos adversários, cara. Se eu tivesse esses primeiros aqui, mano. Esses dois primeiros aqui. Nossa, eu faria história, velho. Posso recuperar algum desses daqui. E a gente tentar fazer história, velho. Vamos tentar recuperar esse tipo de luxuzinho aqui. É um anfíbio. Na teoria, eu tendo mais algum outro carnívoro de prima. Pegando esse, esse. Ou melhor, esse não. Tenho a vantagem de dois anfíbios contra os outros dois carnívoros. Eu utilizaria, mano, o primeiro só padrão pra acumular ponto. O meu segundo tem quanto de ataque, velho? 716. Ele me deu um hit só. Eu tenho a vantagem, então ele não vai me levar de prima. Eu pensei que ele ia trocar de dino. Ele nem trocou, cara. Deixa eu acumular três pontos. Vou ver o que ele vai fazer, cara. Dependendo do que for, a gente consegue fazer milagre. Três pontinhos. Ele trocou. Eu já imaginava, cara, que em algum momento ele trocar. Ele ficou com dois pontos. Acumulei quatro pontinhos e defendi dois. Dois pontos parados. Vamos ver. Três pontinhos. Ele me deu dois hits. Eu defendi os dois. Cara, eu acho que esses parados precisaram de trocar, velho. Ou minto, mano. Eu vou trocar. Ele me deu dois hits. Eu defendi os dois. Ele tinha três, então talvez ele tenha um parado. Vou levar ele, velho. Velociraptor. Deixa eu dar, sei lá, quatro pontos. Vou com a três. Levamos o Velociraptor. A gente ganha essa. Essa que a gente ganha. Para saul off. Se ele levar o nosso Diplosuchus tranquilo também. Me deu dois hits. Levou. Dois hits. Então ele tem dois parados, né? Eu tenho sete. Um, dois, três. Levei. Um. Dois. Acumulei dois. Para garantir que eu levasse. Levei. Levei o Parasauro. Temos o Tiranossauro Rex. E eu tenho dois pontos parados, né? Em domínios com quatro hits. Ela vai ter que dar pelo menos quatro para me levar. Ganhamos. Né? Ela gastou todos os pontinhos dela que ela tinha parado. Finalizamos ela, cara. Fácil. Seis hits. Fácil não, né, mano? Porque assim, o medo de perder foi absurdamente alto, né? Porque se a gente perdesse ia ser, né? Chatinho, né, cara? A gente ganhou aqui. Eu recuperei um Dino só. E assim, gastei quanto? 108 doletinhas? Na teoria, é para eu ganhar bastante. Uh, meu amigo. Já ganhei 600. Uh, 600 doletinhas. Eu falei, cara. É só a gente fazer na manha que a gente consegue recuperar fácil. 30 pontos de lealdade. Tranquilo. Deixa eu enviar o, mano. Deixa eu ver o que a gente conseguiu completar. Beleza, ganhamos mais alguns pontinhos. Isso daqui já foi uma cota, cara. Posicionou o Tiranossauro que acabou de sair do ovo. Ah, isso daqui a gente vai fazer à medida que vai dando. Só aguardar que um momento a gente faz isso. O que mais que eu ganhei aqui? Pegamos 200 mil moedas. Eu estou com quanto? 4 milhões? Como eu falei para vocês, as moedas eu meio que relevo, tá? As moedinhas eu relevo. Eu não tenho muito, tipo, questão com as moedas, não. A gente já vem fazendo tanta coisa no game, cara, que as moedinhas eu relevo totalmente. Totalmente. Vamos pegar isso daqui e tal. Mano, na verdade eu relevo até as dinogranas, velho. Foco em evoluir meu parque rápido, tá? Eu gasto mesmo. Não estou nem aí, não. Gasto mesmo, meu amigo. Eu gasto mesmo. Tipo aqui, ó. A gente gasta mesmo. Só que aqui eu não vou gastar porque eu estou ligado que isso daqui é a chance da gente apertar aqui. E não voltar nada é absurdamente alta, tá? Esses daqui eu precisava tirar logo daqui, mano. Mas 518 já vai minhas dinogranas na hora. 25 eu até pagaria, dependendo do dino pra incubar, velho. Aqui não tem nenhum outro dino assim interessante. E o espino. Vai incubar o espino, vai. O espinossauro, se eu não me engano, a gente já tem um de 20 e um de 10. Acho que é isso, né? É, eu já tenho um de 20 e um de 10. Ele eu já coloquei no máximo nível 20 mesmo. Nível 30 eu nunca cheguei a colocar. Ele nível máximo não é nada, assim, absurdo. Ele é bonitinho, cara. Ele é bonitinho aqui, só que não é nada muito, sabe? Tipo, meu Deus, que incrível. Dá pra gente fazer o espino reitor, mano. O ultra reitor. Eu tenho ele. Só que lógico que está no nível baixo, tá? O híbrido dele é forte? Bem forte. Do 2715. É, interessante. A gente colocando o espinossauro nível máximo, desbloqueando o espino rapto. O espino rapto, depois se pá, a gente consegue comprar no mercado também. Interessante, velho. O ultra reitor, se eu não me engano, é bem barato, cara. Duzentinhos, velho, pra gente pegar. Que ainda assim eu precisaria do espinossauro, né? Nem tem todos os espinos pra gente poder criar ele e colocar no nível 40. Então eu acho que eu não vou nem gastar dinheiro com o ultra reitor, cara. Não vou nem gastar dinheiro com o ultra reitor. Se eu gastasse dinheiro com ele, eu acho que seria perda de dinheiro. Porque eu teria que pegar todos eles e colocar no nível 40, sendo que eu nem tenho o espino nível máximo ainda. Eu tenho ele pra comprar no mercado? Provavelmente não. Não, não tenho, cara. Desbloquear através de evento especial. Provavelmente não. Mano, esse jogo é louco, né, velho? R$189,29 pra pegar um dinossauro? Você que tá maluco, cara. Você tá doido. Você acha mesmo que eu pago isso daí? Você é doido, velho. Nossa, não, mano. Tá louco, mano. Nossa, esse negocinho caro no caramba, velho. Não é não? Nossa, você paga mó grana pra pegar um dino. Um dino, tipo... Nada a ver, cara. Se você é Indominus Rex, nível 68, até a gente conversaria. Não, nem isso, velho. Ah, loucura. Até louco. E, mano, se você tá gostando do nosso conteúdo, não se esquece de se inscrever... Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você receber todas as notificações de vídeos que vão estar sendo postados aqui. Lembrando que temos vídeos novos toda semana, tá? Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês, meio-dia e às 6 horas da noite. Lembrando que sua inscrição, logicamente, é muito importante pra fazer o canal crescer, mano. Então, o seu apoio é essencial e eu vou agradecer demais se você puder se inscrever aqui no canal e, obviamente, comentar o que você tá achando dos nossos vídeos e ideias, dicas. Como eu falo pra vocês, eu sempre respondo. Assim, sempre leio, né? Responder a gente sempre tenta, beleza? Bom, é isso que eles vão finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço é nóis. Tchau.